Fala gente, tudo bem? Tô aqui bem na frente da Cidade Moca, tá gente? Projeto aí da Cury Construtora Vou mostrar pra vocês aqui o comecinho, né? Do plantão de vendas, ainda não abriu o plantão, né? Mas eu queria mostrar pra vocês aí Mais informações aí pra vocês terem um norte Do que tá pra lançar, tá bom gente? Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Já dá pra gente ter uma noção do que tá por vir, tá gente? Olha que legal Estão trazendo em primeira mão pra vocês, tá? A gente ainda não pode entrar Ó, mas aparentemente vão ser três torres aí, ó Que bacana, opção com sacada, provavelmente A sacada integrada aqui de finalzinho da ponta, tá? Mas eu preciso do material Mas olha que legal As plantas, tá? Tanto, ó lá A sacada, né? E aí com sacada integrada, ali você tá vendo que tem a cozinha E a sala Provavelmente é de 40 a 42 metros quadrados Mas ainda não tem os PDFs, né? São três plantas aí E gente, investidores, gente Essa daqui é uma planta, uma sacada extraordinária, tá gente? Ó, que legal A gente tem a sacada integrada A gente já consegue ver aqui, né? Que vai ser aquela com sacada integrada Tá vendo? Tem uma portinha da cozinha aqui que sai aqui E entra na sala aqui, tá vendo gente? Então, vou gravar esse vídeo assim que lançar esse projeto Eu já fiz o vídeo de drone E andando também até a estação ali da Moca Então é extremamente perto, tá gente? Dentro das condições do Casa Verde e Amarela Vai ser totalmente revitalizado Olha a cara que já tá mudando isso aqui Essa área, tá? Então já mudou E vai mudar ainda mais Muito mais Essa região vai ser totalmente modificada E aí, quem tá no começo Vai pegar os melhores preços Tá? De lançamento Então se você quer saber Desse projeto Você que é investidor Você que tá procurando aqui nessa região Me chama no WhatsApp Vou deixar aqui, tá? Me chama no WhatsApp agora Quando eu lançar esse projeto aqui Já vou mostrar Vou mandar tudo pra você Vai Daqui a uns dias vai lançar, tá? Mas eu vim aqui antecipadamente Mostrar pra vocês Mais esse produto Beleza, gente? Corretor Guerreiro Sempre lutando Pra fazer o melhor negócio pra você Investidores E quem quer sair do aluguel, tá gente? Unidades pelo programa Casa Verde e Amarela Mostra aí pra vocês Até a estação Cinco minutinhos andando Na verdade até um pouquinho menos Mas enfim Projeto extraordinário Tá aqui da Moca Tem interesse? Me chama aqui A gente vai fazer Toda a assessoria aí pra ti Pra vocês Beleza? Espera aí Tem passado bastante informações Isso daqui, ó As janelas do modelo decorado Pra vocês Pra terminar o vídeo aqui, tá gente? Eu tô aqui na rua Da Moca Super movimentada Deixa eu filmar aqui pra vocês Ó Tô aqui na rua da Moca, tá gente? Tá uma rua Extremamente aí Movimentada, né? Tem muitos comércios Tá? Só pra mostrar pra vocês Realmente bastante Movimentação A gente tava fazendo aqui Captação de clientes E ó Ali, gente Vai ser o projeto Onde que eu tava Tá? Aqui no final da rua Beleza, gente? Ali bem na frente Ali do viaduto Vai ser esse programa Vai ser esse projeto Do Casa Verde Amarela Se vocês tiverem interesse De tá conhecendo Lá no stand Você vai me chamar Aqui no WhatsApp E a gente vai marcar lá Beleza, gente? Corretor Guerreiro Sempre lutando Pra fazer o melhor negócio Pra você E te inscreve no canal Um abraço Esse aqui é o terreno Tá, gente? Vou mostrar pra vocês Cidade Moca ali A gente tá aqui Na Paralá da Moca Da rua da Moca Ó Aqui eles tão ajeitando tudo Ó Visite o decorado aqui Então se caso você quiser Visitar Conhecer Meu contato tá aqui Tá bom? Tchau